Ponte mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar A nova dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar Uma agente com chinês Mas parece ninguém sabe Onde a felicidade Resolveu de vez morar Até que o mundo te disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lua lá no céu Queijo ponte mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar A nova dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar Uma agente com chinês Mas parece ninguém sabe Onde a felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo te disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar